Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre FGTS. Então, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, muito conhecido dos queridinhos aí. Então, o que acontece? Quando você trabalha CLT, você trabalha com carteira assinada a um trabalho formal registrado, 8% do seu salário é descontado todo mês, não é descontado, na verdade, o seu patrão deposita 8% do seu salário todo mês, dá mais ou menos um salário por ano, e nessa conta, é uma conta lá na Caixa Econômica Federal, todo trabalhador formal tem essa conta, e você pode sacar esse FGTS em algumas ocasiões. Antigamente, você podia sacar o FGTS se você fosse comprar um imóvel próprio, na aquisição do imóvel próprio, você pode usar os fundos que você tem lá no FGTS para dar entrada nesse imóvel, e se eu não me engano, a cada dois anos você pode amortizar também o financiamento do mesmo imóvel usando o seu FGTS. Outra opção, era quando você era demitido sem justa causa, você podia pegar o FGTS que essa empresa depositou todo esse tempo para você, e você tem um complemento de uma multa de 40%. A gente vai falar sobre a multa especificamente mais um pouco no final desse vídeo, o que acontece com essa multa. Então, se você for demitido sem justa causa, se você for fazer a aquisição do imóvel próprio, se você tiver um câncer, uma doença grave, você pode também sacar esse valor. Se o teu cadastro lá no FGTS ficar inativo por três anos, se eu não me engano, se tiver um espaço da sua última contribuição, até hoje for três anos, você pode ir até a caixa e solicitar o saque do valor que tem lá. E nos últimos anos aí surgiu o saque aniversário, né? Que todo ano, no mês do seu aniversário, você pode sacar uma porcentagem ali do seu FGTS. Então, tem uma tabela progressiva ali, se você tem R$500, você vai sacar tanto, se você tem R$1.000, você vai sacar tanto, e assim vai até chegar no teto do valor do FGTS, no caso, né? Você pode também fazer empréstimo usando o seu FGTS. Então, o saque aniversário você receberia todo ano, você pode ir numa instituição financeira e falar, ó, eu quero adiantar os próximos cinco anos de recebíveis do meu saque aniversário. O meu saldo do FGTS hoje, por exemplo, é R$10.000. Ah, eles vão fazer uma conta maluca lá, vão te empurrar um monte de juros, e você adianta o valor do saque aniversário. Você não vai ter que pagar nada, na teoria, na verdade, você vai deixar de receber. Se você for demitido sem justa causa, você não vai receber. E se você for no mês do seu aniversário, em vez de você sacar para a sua conta, essa é a instituição bancária quem vai receber o valor. Sobre a multa de 40% do FGTS, muita gente fica confuso. Ah, eu usei o meu FGTS aqui, eu fiz saque aniversário, eu saquei o valor todo ano, e agora a minha multa vai ser menor. Ou então, ah, eu usei na aquisição do imóvel próprio, e depois de seis meses, oito meses, eu fui demitido. Não precisa se preocupar quanto a isso, tudo bem? O sistema é mais inteligente do que você pensa. O valor não é sobre o saldo que você tem no FGTS, e sim sobre o valor que aquela empresa depositou para você no FGTS, entendeu? Então, se você tinha 10 mil de FGTS, você usou os 10 mil para dar de entrada em uma casa, no mês seguinte você foi demitido, a multa de 40% não vai ser zero, a multa de 40% vai ser 4 mil reais. Por quê? Porque a empresa, ao longo desses anos aí, um ano, dois anos, três anos, te depositou 10 mil reais de FGTS. Então, sobre a FGTS, sobre a multa rescisória, você vai receber isso, beleza? Se você for demitido por justa causa, eu acredito que você consegue sacar o valor, mas não vai ter a multa de 40%. O FGTS é o famoso acerto do pessoal, né? É o bolo grande de quando você é demitido sem justa causa, né? Ah, o teu patrão vai te pegar lá o salário, o saldo do mês. Ah, fui demitido dia 13, que é o dia de hoje. Então, eu vou receber referente a 13 dias, mês 7. Então, eu vou receber, se eu não me engano, se você passar do dia 15, você recebe o 13º do mês inteiro e as férias do mês inteiro. Se for antes, você recebe de 6 meses. Então, você vai receber 6 meses de férias, 6 meses de 13º, o saldo do teu salário e todo o FGTS que você tiver mais uma multa de 40%, beleza? Então, o FGTS é isso. Usem com moderação. Ouvi falar que ia mudar o índice de correção do FGTS e ia para uma taxinha melhorzinha, porque o FGTS perdia até para a poupança na correção monetária deles, beleza? Então, esse dinheiro é seu, é um direito seu como trabalhador ter o FGTS. Como é que eu faço para consultar o saldo do FGTS? Tem um aplicativo que você pode baixar lá, se chama Meu FGTS. Acho que se chama só FGTS. E você vai fazer o teu primeiro acesso lá, você vai colocar lá teu PIS, você vai colocar o teu CPF, você vai cadastrar uma senha lá e você vai conseguir acessar os valores do teu FGTS, beleza? E você vai conseguir ver quanto você tem lá, tá bom? Então, era esse o nosso videozinho de hoje falando sobre FGTS. FGTS, CCLT não é tão ruim quando você pensa, porque você tem vários benefícios, né, Piazada? E um deles é o FGTS, tá bom? Então, é isso aí, era esse o nosso recadinho de hoje. Tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, eu vou ficar bem feliz. Valeu, tchau, tchau.